Olha, o Brasil precisa voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda, para combater a pobreza, especialmente o varejo que gera tanto emprego para a ponta, para as periferias e para as favelas brasileiras. Então, esse terceiro setor, conectado com o setor empresarial e também com governos, trabalhando todos em colaboração, pode acelerar as mudanças do país. A gente tem uma janela aberta depois dessa pandemia. A gente não pode perder essa oportunidade. Nós precisamos mudar o eixo do Brasil nos próximos 10 anos. E se não pode ser adiado, nós não vamos sentenciar as próximas gerações para sempre, tanto do ponto de vista da desigualdade social como da questão ambiental. Elas andam juntos e nós precisamos encontrar soluções em colaboração.